Olá, meu nome é Vinícius e eu sou o analista. No vídeo de hoje nós vamos trazer uma notícia muito interessante. O YouTube agora permite assistir a vídeos inteiros na tela inicial. Logo após a vinheta. Os usuários do YouTube começaram a perceber uma novidade na página inicial do aplicativo. A partir desta terça-feira, no caso dia 22, o espectador terá a opção de assistir a vídeos completos no lugar dos antigos previews. Atualmente, porém, o recurso está sendo testado em um número restrito de consumidores e o Google não informou se a ferramenta será exclusiva nos aplicativos mobile. O vídeo no Twitch, realizado com o Pixel 4a, evidencia a presença de uma barra de progresso, bem como o botão para habilitar legendas e a possibilidade de retirar o som. O controle de volume e as traduções serão persistentes, então você não terá que retirar o áudio e as letrinhas toda hora. Consumo passivo de conteúdo. A atualização irá melhorar as pesquisas dos usuários, além de possibilitar o consumo de conteúdo de uma forma passiva e talvez ajude a ver o resultado daquela receita de bolo que você está com preguiça de abrir. Caso abra seu aplicativo agora, você perceberá que as prévias de vídeo são limitadas por tempo e não oferecem áudio. Parece que o YouTube não está com medo de testar coisas novas, principalmente depois da vinda do Picture-in-Picture PIP para iPhones e iPads. Gostou desse nosso vídeo rápido e curto para trazer uma notícia? Se você gostou desse tipo de vídeo, deixe um like e se inscreva em nosso canal. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto